Arasatuba tem vagas para assistente de compras, auxiliar de almoxarife, costureira, garçom e cozinheira. O interessado pode acessar arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para motorista entregador, repositor, vendedor, operador de empilhadeira e operador de telemarketing. O interessado pode acessar prudentedigital.com.br barra balcão vagas para mais informações. Já em Rio Preto tem vagas para auxiliar de limpeza, babá, operador de caixa, eletricista e nutricionista. O interessado em se candidatar em uma dessas vagas tem que acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos.